This is the rhythm of the night Oh, night Oh, yeah The rhythm of the night E aí, galerinha, beleza? Sensei DC aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo de hoje, um tutorialzinho rapidinho Bem fácil de como jogar LoLzinho Mobile O Wild Rift aí, que a galera tá gostando Muito de tá jogando Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal Se você não é inscrito, acho que você me invocatula Valeu! Então, galera, vou deixar aqui, vou utilizar o BlueStacks Isso aqui é um emulador de Android E nós temos aqui Essa versão 5B, então eu não testei Na verdade, estou utilizando o BlueStacks 4 Então, recomendo pra você dar continuidade pra dar certo Baixe o BlueStacks 4 Você vai clicar aqui Pra fazer o download Ele vai baixar aqui E aí, é só clicar em cima, o procedimento é muito simples Vamos só mostrar pra vocês Não tem mistério nenhum Como eu já tá instalado Aqui, eu já tô falando que tá instalado Aí, eu vou dar OK aqui, ó Ele nem vai dar continuidade Aqui, ele pede pra instalar Você seleciona o disco seu, o disco D Instala onde você quiser Igual você instalaria qualquer outro programa Isso aqui vai ser tipo uma máquina virtual Com o sistema Android Que, posteriormente, você vai abrir E aí, você vai aqui na Google Play Digita aqui E aí, você instala o seu LoLzinho Mobile Tá, antes da gente abrir o jogo A gente tem que dar uma configurada aqui Às vezes não precisa Se o seu computador for muito bom Ele vai botar uma configuração aqui Que vai funcionar Aí vai depender do seu computador Mas, de início Eu já recomendo você vir aqui nesses três pontinhos Vem em configurações O que que temos aqui? Aqui nós temos o desempenho Você vai selecionar quantos núcleos Eu recomendo a metade dos seus núcleos No caso aqui eu utilizei quatro E eu recomendo aqui pelo menos quatro gigas O LoLzinho já vai funcionar com os quatro aqui Então já pode colocar, né No máximo seis não precisa de muito não Beleza? No caso, como eu tenho doze Eu deixo quatro aqui Que essa máquina virtual vai funcionar Com o meu processamento desta forma Deixa configurado aqui mesmo, né Se tiver muito pesado Coloca no DirectX pra você Mas, eu vou deixar no OpenGL mesmo O restante aqui não precisa mexer, né Já vai estar 60 FPS Não precisa aumentar mais que isso Não sei se o seu processo seja muito potente Mesmo aí você coloca aqui esse 120 E aí nós já vemos aqui pro visualização Visualização eu gosto de jogar 1080p Dá pra rodar aqui na minha conf Que é um FX 8300 com uma RX 570 Mas, se eu tiver capengando mesmo É só você diminuir as resoluções aqui, beleza? E pronto, não precisa mexer em mais nada Ele vai pedir pra você reiniciar O programa, né No caso a máquina virtual aqui Pra poder ativar essas configurações Então você fecha e abre novamente Então já com o jogo baixado É só nós clicarmos aqui pra iniciar o game E ele já mostra ali todas as teclas configuradas Sim, ele já vem praticamente com tudo configurado A não ser que você queira alterar algo Só que ele não vai vir configurado desta forma Vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer Pra jogar como se fosse o LOLzinho de PC Depois de você abrir o jogo, galera Ele vai carregar ali mais uma instalação Aí você entra com a sua conta, né Você pode utilizar a sua conta do Valorant Qualquer conta aí da Riot que você tenha Vai funcionar E eu já tô iniciando uma partida aqui Apenas pra mostrar pra vocês Os dois modos que dá pra jogar aqui no teclado Tranquilo Tela full é só apertar F11, beleza? Você já tá com a tela full ali Aqui, ó Tá mostrando já os botões que funcionam É bom pra ter uma colinha de início Caso você nunca tenha jogado no PC Mas ele vai vir assim, ó Você vai apertar aqui, né Nesse tecladinho E se não tiver aparecendo Ou se você quer esconder É só você apertar aqui, ó Aqui, ó Controles na tela Beleza, lá Ele tira aqui Pra não ficar tão poluído, né Às vezes incomoda Você pode também diminuir a opacidade Às vezes você deixa ali Mas deixa um pouquinho Deixa um pouquinho visível Bem, nós temos aqui o controle também, galera Só que o controle Ele é... Eu não gostei muito de jogar no controle Porque você não tem tanto controle De algumas skills que são direcionadas Mas ele vai vir assim, ó Vamos clicar aqui no teclado E vamos deixar aqui, ó Editor avançado Aqui em cima, ó Ele vai vir configurado aqui, ó Standard W-A-S-D Que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu joguei por muito tempo, assim Eu até gosto, né Na realidade, eu prefiro jogar no celular Cara, MOBA De celular Eu gosto do controle de celular Não sei o que o pessoal reclama Que fala que é desbalanceado FPS até vai Mas MOBA Eu nunca curti, não Mas vamos lá, ó Aí aqui você vai usar W-A-S-D E aqui tem as teclas, ó E-Q-S Eu geralmente Quando eu joguei MOBA No PC Eu joguei dessa forma Aí você Eu geralmente utilizo aqui A setinha pra clicar Em cima das skills, ó E aí eu vou controlando Com W-A-S-D Eu acho que tem muito mais controle Você jogar dessa forma, né Pra ir Flicando Dando uns tiros E ir fugindo Mas eu creio que Quem já tá acostumado A jogar o LOLzinho Ou MOBA aí no PC Não vai querer jogar dessa forma Pode ver que eu tenho até Uma facilidade de controle aqui Jogando aqui Dessa forma Mas vamos lá Comprar os itens E aí eu vou mostrar pra vocês Da forma tradicional aqui Que a galera tá acostumada A jogar No PC A galera fala que é vantajoso Eu não sei se é vantajoso Porque eu Tem muitos anos Que eu não jogo LOL de PC Então pra mim Tá muito confuso Jogar dessa forma Mas é só você vir aqui De novo na teclada Abrir Editor avançado E aí você vai selecionar aqui O Standard MOBA Dá salvar E pronto Aí você vai utilizar Vamos apertar F11 aqui Você vai utilizar aqui Pra andar O mouse O botão Direito Que é o mais de costume Você jogar MOBA Aí na hora de tacar Você vai apertar espaço E vai controlando aqui E aí As skills Ficam no padrão Que é QW É R É só você mirar Essas skills direcionadas É só você mirar Que ela vai Vou apertar aqui O E Ó Mas é questão de costume Também Você pode Gostar do outro modo Ou acostumar com esse modo Também Que vai dar pra você jogar Aí de boa Mas pra quem tá iniciando Jogar dessa forma É um pouco complicado De outra forma também Se você tá iniciando Você vai ficar meio perdido Ali com a seta Mas você vai acostumando Apertar na distância ali Bem galera Os comandos É só você ver aqui Ó Os botões Né Você pode clicar em cima também Igual vocês viram Ó Vou voltar aqui Ó O B volta pra base Igual tô mostrando aqui O P é a loja Ó Mas ao invés de você vir pra loja Aqui você já pode até comprar aqui Ó Os itens Já indicados Clicando em cima Que vai dar certinho Né Você também aqui Pode utilizar o mapa Pra andar Ó É só apertar com o botão Esquerdo em cima do mapa Quer ver ó Mas pra isso galera Vocês vão ter que vir aqui Na engrenagem Vim aqui ó Nessa segunda opção Aqui ó Trajeta automática de minimap É só se ativar ele Que ele vai tá desativado E é isso turma Espero que vocês tenham gostado Que tem uma boa jogatina aí Um forte abraço pra vocês E Valeu Já parou Já parou Tchau